1, 2, 3 Fala galera, eu sou o Leo Soares No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês a música Tchau e Bença do Grupo Exalta Samba Uma versão simplificada, um pouco diferente da original Por que Leo, diferente da original? Pra quem tá começando essa música aí, putz, hoje em dia é muito tocada nas ruas, nos pagodos que eu faço Meu grupo sempre toca essa música E pra galera que tá iniciando, quer tirar onda, quer treinar Show, vou passar ela aqui com poucos acordes E vou fazer, vou tocar de um jeito, né? Depois eu vou falar pra vocês, explicar aqui os acordes E depois, mais pra frente, vou fazer pra vocês a versão completa Tá bom? Nessa música aqui eu vou utilizar um pouquinho da levada floreada Com a levada padrão de Samba e Pagode E algumas variações que, né gente, precisam ter Que fazem parte da música, né? Fazem parte ali do momento Pra você que não pegou a levada floreada, aquele padrãozinho Clica no primeiro link aqui embaixo e vem fazer parte do meu curso de cavaquinho A procura da batida perfeita Graças a Deus o pessoal tá gostando, tá evoluindo E tá super satisfeito com o meu curso Pra quem, né? Quer ver depoimentos, quer ver o pessoal que já comprou o curso Do jeito que tá treinando, a evolução Clica no Instagram, no meu Instagram, o link tá aqui embaixo também Lá tem um destaque chamado meu curso Onde você vai ver várias histórias do pessoal Que tá estudando, que tá evoluindo Enfim, quem quiser comprar um cavaquinho bom Usa o meu cupom LEODOCABACO lá no site do Ferreira Luthier Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve Deixa o seu like, fortalece demais Vamos fazer a música? Ó galera, tô com muita dor de garganta Até essa música já é alta, então me perdoem A intenção é a música, né? Os acordes que vocês vão tocar de uma maneira simplesinha Que resolve, né? A forma que a gente toca na rua, por exemplo Show? Vamos ver como que fica a música Vambora Um, dois, três Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo Eu te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Parei Posso perder tempo com alguém que não faz bem Dizer que vai mudar Dá o quê? A mão vai viver Não dá pra acreditar Para Homem de mundo Que papelão Já me decidi A frase Depois eu faço o acorde No lugar da frase Sinto mais Vou te deixar Eu já não me sinto bem Meio de mudo Agora eu vou fazer o acorde Tchau, tchau Opa 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 Eu saquei Sinto mais Vou te deixar Eu já não me sinto bem Meio de minuto Opa 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 Nesse último, nesse Já pode ser também no acorde de Ré Bem que te falei, por favor, não brinque com Sol menor 6 Pode ser, se você não conseguir de jeito nenhum Fazer esse acorde, pode ser o Sol menor Depois do Lá com 7 Bem que te falei, por favor, não brinque com Amigo, eu te avisei Sei que minha vida sem você Essa passagem tem na versão original Lá do exalto Sol menor 6, Dó com 7 e 9 Sol menor 6, Dó com 7 e 9 Si bemol Lá ainda está si bemol com a 7 maior Que a melodia está aqui no Lá Se você conseguir fazer, show Posso perder tempo com alguém Que não me faz bem Desigir Mais tempo que eu cansei Mas estava faltando coragem Consegui Lá menor Ó Tabulatura embaixo pra vocês Depois fiz um slidezinho aqui, ó Esse é esse acorde Do Sol com 7 maior Eu fiz, ó E já vim pro acorde de Fá Sustenido com a 7 maior O tempo todo eu estou fazendo esse acorde aqui Mas eu vou usar ele Depois como o Si menor 7, tá? E não como um Ré É o mesmo shape, né? Ó Parou de fingir Dó, acende do meio de minuto Que papelão Pra me deterir Adeus Paixão Olha o Solinho agora Agora, pra quem já está ligado no curso A gente vai fazer e começar a levada floreada Mas começando da terceira seta Vai ficar assim, ó O que eu posso Posso fazer Você já deve ter se deparado, pessoal Com alguma música Tá tocando e parece que começa do nada, né? Faz assim Entendeu? É o que acontece aqui no refrão Ou não Você pode fazer Posso fazer Se você não Outra coisa Sol que o 7 maior Se quiser fazer o Sol Pode fazer o Sol Né? Mas fica mais correto Sol que o 7 maior Não pode dar Esse shape Pro Si menor 7 O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Ó Seu tempo acabou Vai, tchau e bença Não, ao invés de fazer o Pode fazer o Solinho Aproveita pra treinar Ainda, né? Tira o 1 e aproveita pra treinar Depois o Solinho final Olha só 3 e 4 e Pode fazer outras digitações Também, exemplo Né? Várias digitações possíveis Galera Musiquinha Tchau e bença Pra quem quiser pegar Vou deixar os acordes Aí na tela Do jeito que eu tô fazendo Levado um pouco mais difícil É, passagem rápidas Mas é pra quê? Pra gente evoluir Não tem jeito Se a gente ficar pegando as músicas Da maneira mais fácil possível Não vai dar Entendeu? Então Pro resultado vim Pro evolução vim E depois eu posto aí Com os acordezinhos Completos pra vocês Ah, não é o mais? É Pois é, tem mais alguns acordes ainda Fechou? Eu sou o Leo Soares Não se esqueçam O link do meu curso Tá aqui na descrição Valeu?